O que é a projeção na rua? O que é o professor? Montar e bater. Qual é a minha atitude? Ele caiu, chuta a cabeça dele, pisa na costela, genital ou joelho, qualquer um desses altos, olho para um lado, olho para o outro e vejo se tem mais alguém, se for necessário, eu corro. Essa é a ideia. Eu não quero ficar trocando golpes com alguém no chão e me deixar aberto para a agressão de outras pessoas. Muito obrigado. Eu não quero ficar trocando golpes com alguém no chão. Eu não quero ficar trocando golpes com alguém no chão. Eu não quero ficar trocando golpes com alguém no chão.